Hoje foi dia de revista no complexo penitenciário Anísio Jubim. A ameaça de uma nova rebelião na virada do ano deixou as autoridades de segurança em alerta. Na entrada do ramal que dá acesso aos presídios na BR-174, não se fala em outra coisa. A gente tem uma grande preocupação, né, que tudo aconteça, se repita, né, o que aconteceu ano passado. O filho desta dona de casa está preso há nove anos no regime fechado e ela teme reviver tudo o que aconteceu no começo deste ano. E a gente fica com os nevos a flor da pele, né. Eu como mãe, eu não estou mais nem conseguindo dormir, nem me alimentar direito. Hoje era dia de entrega de alimentos no regime fechado do Compage. Mas por causa da revista, muita gente não pôde entrar. Na barreira da Força Nacional, poucos carros passavam. A revista durou mais de três horas. Foram apreendidos celulares, carregadores e barras de ferro. A polícia não encontrou armas. Mas isso não diminui a preocupação. Todo o sistema de segurança e a Secretaria de Administração Penitenciária estão em alerta. Hoje mesmo, o secretário de Administração Penitenciária esteve aqui na sede do governo para uma reunião. Todas as unidades prisionais do Estado são monitoradas e as autoridades de segurança já montaram estratégias para evitar uma rebelião na virada de ano. Ontem, aqui no Jornal em Tempo, o secretário de Segurança disse que os helicópteros do governo vão patrulhar principalmente as áreas dos presídios. Neste momento, nós temos, entre o dia 15 de dezembro e 15 de janeiro, um cronograma de sobrevoos ostensivo, especialmente nas penitenciárias, onde virou um hábito, um costume, um desejo de que haja nova rebelião, novos eventos desagradáveis para o nosso Estado. E o Ministério Público Federal pediu hoje à Justiça Federal que todos os presos da Operação Custo Político sejam transferidos para presídios federais. Isso inclui os ex-secretários de governo que estão no CDPM2, na BR-174. Segundo o Ministério Público Federal, a Secretaria de Administração Penitenciária disse que, em caso de uma eventual crise no sistema, eles serão um dos principais alvos das facções criminosas. O pedido de transferência seria, então, para resguardar os direitos dos presos. Eles são acusados de corrupção ativa e passiva por desviar recursos que deveriam ser aplicados na saúde. A movimentação já é grande no porto da capital. As vendas de passagens devem aumentar 50% neste fim de ano. Teve embarcação que deixou Manaus com lotação máxima nesta quarta-feira. Hora de puxar a mala e relaxar longe da cidade grande. Se muita gente pensa assim, o resultado é esse. Um vai e vem de pessoas. E para não se perder, atenção ao alto-falante. É o itinerário de todos os barcos ao pé do ouvido. Fim de ano é tempo de férias. E férias lembra o quê? Se divertir. Os destinos mais procurados são Coari, Codajás, Tefé e Parintins. E também cidades do Pará. Os rios da Amazônia são o caminho para quem sai aqui da capital de barco. Nessa época do ano, as embarcações ficam lotadas. É tanta rede que é difícil até contar de uma por uma. A maioria aqui está de férias. E é nesse período que os proprietários dos barcos ganham um dinheiro a mais. O movimento cresce em 50%. Dá o dinheiro de ganhar dinheiro para pagar as contas, né? É bom. Este barco foi para Parintins e saiu com a capacidade total. 300 pessoas. Aliás, a passagem para a Ilha dos Bois Bombais custa 100 reais. Esse valor é a média de preços para outras cidades do Amazonas. Para municípios do Pará, como Belém, o preço chega a 300 reais. A maioria das embarcações sai às 10 horas da manhã. Hoje, teve até fila. Era barco saindo a todo momento. A viagem é longa e demorada. Mas o cenário da Amazônia compensa qualquer esforço. É uma coisa realmente bonita de se dizer. Se admirar também. De se orgulhar também, principalmente. E 15 mil pessoas devem passar pela rodoviária da capital nesse feriado de Natal. O movimento por lá já aumentou. Esta dona de casa foi logo cedo tentar reservar a passagem dela para o Maitá. Mas não teve sucesso. Ela queria viajar antes do Natal, mas só tinha vaga para depois do dia 28. Só tem para o dia 28, já está completa. Ela pediu que eu fosse ali na Transbrasil, ver se eu encontro ainda alguma passagem. E caso não encontre, qual vai ser a alternativa? A alternativa é parar por aqui mesmo, né? A Tayla e a Thaís são irmãs e foram para Manacapuru. Juntas gastaram 42 reais. Elas preferiram ir antes para não deixar nada para cima da hora. É para passar Natal, assim, fim de ano. Vinha mais cedo, né? Melhor. É melhor para não pegar lotação já perto. É bem melhor também de manhã, assim, porque a tarde é mais quente, né? Bem melhor. A expectativa da Arsan é que pelo menos 15 mil passageiros utilizem o transporte rodoviário. Mas quem não for usar o ônibus, tem uma outra alternativa. O táxi. O ônibus, querendo ou não, não atende a demanda. Certo? A gente está aqui... A gente vive praticamente da sobra do ônibus, né? O ônibus não leva, tem a opção do táxi aqui. Inclusive, o nosso preço é bem superior à passagem do ônibus. Uma operação foi realizada pela Arsan. 42 agentes fiscalizaram os transportes rodoviários. Pelo menos 50 ônibus vão sair todos os dias de Manaus para o interior do estado. Ônibus extras vão ser disponibilizados para atender a demanda deste ano. A expectativa é que o movimento cresça em relação ao ano passado. A demanda está sendo muito grande e então, na falta de espaço dentro do ônibus e até mesmo cadeiras, a gente tem que acioná-los para que eles coloquem os ônibus extras para encaminhar até os municípios. Os destinos mais procurados são Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Os valores variam entre 21 reais e 55 reais. E a movimentação no comércio é grande. Ontem nós mostramos aqui como estão os shoppings, né, ao vivo. Hoje a gente vai ao centro da capital, ao vivo também, conversar com o repórter Emerson Santos. Boa tarde para você, Emerson. Otimismo por aí, né, principalmente dos comerciantes. Muito boa tarde, Marcela. Estou aqui no centro de Manaus, na Zona Sul, entre as avenidas 7 de Setembro e também Eduardo Ribeiro. Esse é o ingrediente principal que o consumidor, que as pessoas que estão vindo ao centro de Manaus fazendo as suas compras, tem e quer ter e quer encontrar também. Os lojistas estão super animados porque prevê aí um crescimento de mais de 8% ao ano anterior em vendas. Estamos aqui com o comandante Malheiros, que vai dar algumas dicas para você, consumidor, você que vai vir ao centro de Manaus para vir fazer as suas compras de final do ano. Comandante, quais são as dicas que o senhor pode passar para os nossos telespectadores em relação à segurança? Primeiramente, minha boa tarde, população. Antes de nós falarmos a dica, nós queremos frisar a população que houve, está havendo, na verdade, a Operação Natal Seguro. Foi uma operação que o alto comando da polícia lançou no mês de novembro, desde o dia 21 de novembro, e ela se estenderá até o dia 10 de janeiro. Então, nesse período, nós reforçamos o policiamento na área central. O comandante Geral determinou que o policiamento que fosse reforçado está sendo. Nós estamos hoje com algumas modalidades para atender a população. Nós temos viaturas, bicicletas, o policiamento a pé e temos também as motocicletas. E esses dias agora, começar a partir de amanhã, quinta, sexta e sábado, o comércio irá se estender até zero horas. Então, nós também, a Polícia Militar já está preparada para receber a população. O nosso policiamento já está todo planejado e nós iremos atender a população no policiamento até às uma hora. Apesar do comércio fechar às 23, mas nós temos a situação das paradas de ônibus. Então, nós estamos preparados, a população pode vir tranquila. Até agora, nenhum incidente, nenhum incidente grave de assalto a lojas, nada. Tivemos pequenas ocorrências que não tem como evitar. Mas as nossas dicas de segurança para a população, o que nós hoje percebemos, como estava falando agora há pouco, principalmente algumas pessoas idosas, principalmente que eles vêm em banco e saem contando o seu dinheiro. Então, nós orientamos as familiares desses idosos que, primeiramente, não deixem eles se dirigirem só ao centro. Isso aí é muito importante. Todo cuidado nessa época do ano é importante, né? Não, todo cuidado nessa época do ano é de suma importância. Então, voltando à questão do idoso, nós queremos pedir aos familiares que não deixem os seus pais, seus avós, virem sozinhos, tá? Muito obrigado, comandante Malheiros. E é isso, o comércio aqui no centro de Manaus vai funcionar amanhã até sábado, de 8 da manhã até às 23 horas. É com você, Marcela, nos estúdios. Obrigada, esse foi o Emerson Santos ao vivo lá do centro da capital, o Jornal em Tempo fica por aqui. Volta amanhã às 17h15 com a apresentação da Mariana Rocha. Até o ano que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho